Oi gente, Bruno Lomessano, louco das bonecas aqui, e hoje a gente é de Rainbow High, e eu trago pra vocês a nossa querida Stella Morrow, essa boneca da série 2, aí tanto da animação quanto do lançamento das bonecas. Então, começando pela caixa, nós já temos o tradicional frase Collect the Rainbow, aqui o nome dela com o logo da série 2 na parte de baixo, o convite a conhecer a série no YouTube, e do lado direito o look extra, o outfit extra junto com os sapatos, e do lado esquerdo a boneca, na parte da base da caixa, as demais personagens dessa série, e se você não viu, eu vou deixar listados aqui, uma playlist pra que vocês conheçam um pouco mais, e o verso da caixa é aquele corredor da escola que nós já conhecemos, e agora eu vou removê-lo e já volto. Bom galera, e voltei com a Stella fora da caixa. É, inicialmente eu não falei, mas eu acho que vocês percebem que a cor predominante dela é esse rosa mais pink. Começando o review pelos acessórios, nós temos o tradicional Paint na cor da personagem, os clássicos Cabides também, esse tom de rosa bem pink. E bom, em relação a boneca, como vocês podem ver, eu coloquei o suporte dela aqui na região dos joelhos, porque como ela vem com esse casaco, ele é bem volumoso, é muito difícil colocá-lo aqui na região do tronco, né, da cintura da boneca. Então aqui eu acho que foi uma solução pra conseguir usar o suporte. E bom, vamos começar. Vou mostrar ele rapidinho, mas é o suporte que a gente já sabe de Rainbow High. E bom, vamos começar o review dessa boneca linda. Como vocês podem ver, o cabelo da Stella vem nesse tom de rosa, e ele tem na parte de cima, essas luzes. Eu acredito que seja branca, ou então num tom de rosa bem clarinho. E em relação ao hairstyle, na parte de trás, nós temos esses três cachos com um pouco de produto pra manter. E na parte superior, essas duas maria-chiquinhas aqui. Então, em toda essa parte frontal aqui do cabelo, nós temos os efeitos das luzes. Também é possível ver a furação para brincos, embora a personagem não tem. E na parte de cima, nós temos esse tipo de repartição. Na parte de trás, é possível ver que ela tem bastante espaçamento entre uma mecha e outra. Mas também não é nada que me incomode. Em relação ao rosto, é possível ver aquele aspecto mais perolado, como se tivesse passado iluminador em todo o rosto da boneca. A sobrancelha dela é marrom. No detalhe das sombras, na maquiagem, temos três tipos de rosa. Então, um mais escuro, um mais clarinho, e um outro tom intermediário. E entre eles, esse delineado branco. E um aqui, e na parte superior, um outro branco, também com o efeito de glitter. O tradicional delineado de gatinho preto. E Stella tem seus olhos azuis. O batom, também é esse tom de rosa chiclete. Temos um leve contorno branco, na parte de cima. E um efeito de gloss. Aqui, na parte superior direita, é possível ver que ela tem uma pinta. E aí, fazendo alusão ao nome, ao sobrenome dela, no caso, Monroe. Não sei se ela foi inspirada na Marilyn Monroe. Mas talvez pode ser devido a esse detalhe da pinta, que é impossível não associar com a Marilyn. Para o outfit da boneca. Então, por baixo desse casacão, temos uma camiseta, um baby look. Rosa, toda brilhosa. Então, é como se fosse uma malhazinha. Na parte de baixo, temos uma saia, com esse material, fazendo alusão a um couro. E temos todos esses recortes. Como se ela fosse cortada a laser. E em alguns locais específicos, temos essas pedras cravejadas. Por baixo, nós temos uma saia, no mesmo material da baby look. E ambas, tem o fechamento por velcro, na parte de trás. É impossível não reparar nesse casaco de pelúcia rosa. Incrível. E ele tem todo esse detalhe. Como se fosse uma corrente preta, com detalhes dourados, bordada. Como se estivesse amarrando essa parte do casaco. E na parte de baixo, temos esses sapatos. A Estela tem esse escarpão, no tom de rosa, preto. E um rosa mais clarinho, com dourado, na parte da frente. E a palavra rainbow aqui. O solado dele, esse rosa bem clarinho também. E temos essas meias arrastão, com a palavra rainbow aqui na parte de cima, fazendo toda a volta. Os sapatos não tem indicação de direita e esquerda. Então, tanto faz, colocar em um pé ou em outro. Bom, e agora eu vou vestir o segundo look da Estela. E já volto aqui. E bom galera, voltei com a Estela em seu segundo look. Confesso que eu acho que o primeiro é o meu favorito. Por conta do casaco, óbvio. Mas mesmo assim, vou mostrar o segundo também, porque ele tem suas particularidades. E começando aqui pela parte de cima. A parte de cima é composta por duas partes. O primeiro é um top de cetim rosa, com detalhes de renda na parte de cima. As alças dele também são de cetim. Ele é super fofinho, bem feito e bem acabado. Tem o fechamento por velcro na parte de trás. E eu vou mostrar rapidinho pra que vocês vejam. Porque ele é bem detalhado. Então nós temos os detalhes aqui da região do busto. É aquilo, o simples, porém bem feito. E por cima dele temos essa camisetinha de tule, com um detalhe de pó dourado. Então como se fossem várias bolinhas em cima desse tule branco. Trazendo esse ar aqui, ao meu ver, super romântico pra personagem. E eu gostei bastante. E na parte de baixo nós temos uma saia. No modelo mais evazê, nessa parte de cima, num tule rosa. Bordado com paitês roças também. Eles têm um efeito um pouco holográfico. Muito legal. E por baixo dessa saia, nós temos uma outra. Um pouco mais justa ao corpo. Num material que lembra um poliéster. E também tem um fechamento por velcro na parte de trás. E os sapatos, temos essas sandálias lindas. Com esse detalhe no tornozelo em dourado. E aqui também. E na parte das tiras, várias pedrinhas douradas. Como se fossem cravejadas. Temos o detalhe do salto e da meia-pata. Que são pretos. E diferente dos escarpãs. Estes sim, eles têm indicação. De direito e esquerdo. No qual nós devemos vestir sempre as fivelas para o lado de fora. E um outro detalhe que eu não mostrei. A Estela tem suas unhas pintadas de branco. Também é muito fofo. E já vou mostrar as articulações dela. Que são aquelas que nós já conhecemos. Da cabeça para os lados. Dos braços. A rotação na região do ombro. Cotovelo. Pulsos. As pernas na região do quadril. Aquele interno de coxa. E o joelho. Naquela amplitude um pouco maior. E bom gente. Esse foi o review da Estela Morrow. Essa personagem da segunda série de Rainbow High. Me conta nos comentários qual look você gostou mais. Do segundo ou do primeiro. Eu confesso que eu gostei muito do primeiro. E para mais novidades. Me siga. Arroba o Louco das Bonecas. Tanto no Instagram. Quanto no Facebook. Ativa os sininhos aqui do canal. Para as novas notificações. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.